Olha, pode-se ver o carro? Uhum Está a mexer Vai ficar tudo estranho Como vês, a parte do lado do condutor está a reentender Entrada Portanto foi mesmo pancada ali assim Uhum É a reentrada que se diz Basta voltar Posso ver, eu acho que não é legal Ah, sim E aí E aí Eu não sinto nada Tampou que as oportunidades de filmar uma coisinha destas já agora Sim Sim Isso vai E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Parece que o vidro é panorâmico. E aí 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 Obrigado. 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 Agora não parece nada que isso possa se guia em uma altura. Sim, tem uma altura. Tem uma altura. A percepção de que gasto em breve, nós temos muito é um exercício Tchau, tchau. Tchau, tchau.